E aí você, seja bem-vindo ao Persona 5 Royal, se você caiu aqui de paraquedas, não se preocupe, eu cuido disso para você, com uma recapitulação bem rápida do último episódio, nós basicamente tiramos o Akumura do mapa e uma coisa estranha aconteceu no final, só que eu não sei de nada, porque eu sou só o protagonista, o narrador deve saber de uma coisa que eu não sei, e vocês também provavelmente, porque vocês assistiram, mas enfim, no episódio de hoje, nós iremos falar com mais pessoas por aí, e para isso precisamos acessar esse telefonezinho para chamar a Kawakami aqui e fazer uma massagem para a gente, eu sinto que eu não fiz bom, juiz, a fala dela da última vez, então eu quero mostrar para vocês como que ela fala no telefone quando a gente chama a massagem, então, Oh, você está me pedindo por uma massagem? Tá legal, mas saiba que eu sou treinada pela Victoria, as minhas habilidades de massagem são incríveis, ok? Tá legal, eu já estou indo Pode vir que ela cabe... A pressão bem nessa área Dá tanto Nem falo, eu até pertei se aquele botão para pular Eu acho que isso já deu É, o meu corpo não aguenta mais, obrigado Kawakami Acho que É só um pouco de dor que você precisa para poder sair por aí E salvar o mundo Ou falar com pessoas E bom, agora que fizemos massagem eu posso fertilizar essa planta Mentira, eu já podia fazer isso antes, mas Eu gosto de fazer isso quando eu estou mais disposto, ok? Eu quero ganhar kindness quando eu estou mais disposto Ok Eu estejo desesperado por kindness nem nada, mas seria legal ter Enfim Eu vou para a Velvet Run agora para poder pegar os personas que eu vou usar Para o episódio de hoje E eu já volto com vocês, pessoal Uh, transição Bom, aqui em Xígico Embora nós não podamos falar com a Shihaya Nós podemos falar com a... Oi, what? Vocês sentiram isso? Eu senti uma queda de FPS É a terceira coisa na minha cabeça Nós podemos falar agora aqui com a Ohaya Que na verdade é a única pessoa que está disponível para nós essa noite Porque precisamos Resolver outras coisas com outras pessoas Se quisermos avançar no Confident Tipo... Ih, para o Mementos e tudo mais Eu vou fazer muito em breve, mas por hora Vamos apenas falar com a nossa jornalista favorita Só é favorita porque é a única, mas... Você veio, adoradora de Fatal Tears? Meu Deus, eu nem acredito Uhul, notícias para mim! Eu me segue com ela Eu sinto muito, pessoal Vocês não tem para onde ir Vocês vão ter que assistir isso Ou então pular Geralmente são cinco minutos de confidência Pode pular se quiser Ei, esse não é o garoto número um! O que você traz para mim hoje? Eu vou acabar contigo se tu não me disser nada de novo Ei, você está mesmo bem Ah, galera! Você está preocupada comigo? Lá, 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 Lá! Você é tão fofa! Ai, Céus! Eu não vejo você bebendo assim há tantos anos O quê? Você acha que eu bebi? Eu não estou nada bêbada! Aconteceu alguma coisa, Raya Você está bem Você é bem esperto Acontece que a minha cota foi dobrada É como se eu estivesse com quatro vezes mais trabalho do que na última vez Eles estão tentando tirar todo o meu tempo para eu não poder fazer nada Aquele chefe cabeça de bosta Talvez ele não goste de você Eu acho É! Ele provavelmente está sabendo de alguma coisa Antes disso eu estava começando a me sentir uma jornalista de verdade finalmente Poder fazer essa investigação da Kyle E descobrir os segredos obscuros da nossa sociedade corrupta Mas agora É impossível fazer essa investigação com toda a cota que eu tenho Isso não parece nada bom É claro que não é Mas O que eu faço? Eles vão me demitir se eu não atingir a minha cota Ei, Lala-chan Se eles me demitirem Eu posso morar aqui Mas isso não vai me ajudar na investigação O incidente foi há um ano atrás Então As autoridades não estão fazendo mais nada Será que a Kyle é mesmo a culpada? Ah, eu acho que você devia acreditar um pouco mais na sua amiga Oh, Raya Assim, você dedicou um ano inteiro nessa pesquisa já Nessa busca É, nem precisa falar Digo Se eu não acreditar nela, quem vai? Ah, olha só Aguenta aí, viu? O que eu tô fazendo? Digo Fui eu que arrastou a Kyle para a política Culpa minha e o que acabou acontecendo com ela Ela começou publicando livros Mas com fotos de natureza e animais selvagens Ela era um gênio por trás da câmera E por isso que éramos uma dupla perfeita Ei, você não pode se culpar A Kyle só estava expondo os malfeitores da sociedade Assim como você, não é? Shit Mas se eu não tivesse envolvido ela nisso em primeiro lugar Droga Esse acidente todo é culpa minha É por isso que eu tenho que ir até o fim dele Esse é o espírito Ah, é, você consegue Eu espero É, pode crer Sabe É estranho o qual calma eu fico quando falo com você É quase como se você Não entendesse Ah, e Me desculpa por Fazer Falar daquele jeito mais cedo Eu tava super estressada É, é, é que Toda essa cota nova no meu serviço Tá me deixando louca Eu tenho que focar no que eu preciso fazer agora E onde estou contando com você Pra parada dos Fatal Team, sabe? Ok, oh, hi Pode deixar comigo, Will Eu ainda não tirei nenhuma informação relevante Mas É, e se Te ouvir reclamando da vida For alguma ajuda no seu trabalho Por mim, tudo bem Acho que É melhor eu pegar leve Na minha investigação Por um tempo também É como se eu quisesse mais olhos Em cima de mim Literalmente tem um óculos na cabeça dela Haha, piadas Mas eu devo conseguir pedir ajuda Pra alguns dos meus amigos no trabalho Jornalistas adoram um furo Agora Me passa tudo o que você tem aí pra mim hoje Ai, eu não tenho nada Espero que você não se importe Deu beber um pouquinho Toda essa conversa me deixou toda sóbria de novo Tudo bem Bom Eu não sei que informações que o Jack passa pra ela Sem revelar que ele é de fato o Fatal Thief Mas Ei, é legal Eu acho Ei, garoto Olha a boa me falar das coisas do Fatal Thief Hoje mais cedo Eu não sei o que eu falei pra você Mas tudo bem Se eu for pra agir sério Tipo, sério mesmo Eu diria que agradeço por tudo que você faz Eu só consigo bater a minha cota Por causa das informações que você traz pra mim Nos Fatal Thiefs Para você Tá É tudo relacionado aos Fatal Thiefs Não Posso te dar mais informações se quiser É isso aí Continua trazendo pra mim Isso é ótimo, garoto Mas é Por hora Eu acho que vou ter que deixar as informações com o meu parceiro do crime Vai ter que focar na minha cota Mas eu nunca vou desistir da minha investigação É assim que se fala Ok, já deu por hoje Estou ansiosa pro meu próximo furo Olha, é pro seu próximo furo É o nosso próximo furo Uh-oh, é o narigudo Ha Looks like we made a great miscalculation, inmate Contrary to our assumptions It seems you have turned out to be quite promising Your powers continue to grow As do the relationships you hold with your contractors It seems the rehabilitation is proceeding at a fine rate You are quite the cautious one Allow me to warn you on one matter Being at the peak may mean you are mere moments from your downfall Unexpected situations are necessary in a game After all Trong 24 21 22 22 24 Não tem jeito que eu era nascido assim. Eu não vou deixar a minha própria vida por algum sonho. Tenho certeza que tudo será claro se pudermos chegar nas profundidades dos mementos. E o que você acha que vai acontecer com o Okumra Foods? Bem, mesmo se o CEO tiver uma mudança de coração, a companhia vai ter uma imagem ruim ainda assim. Só consigo imaginar as ações do Okumra despencando do céu. Na verdade foi no espaço, mas... Você acha que o Okumra realmente abusa dos empregados? Ah, tem vários rumores que ficam virais hoje em dia. E se for só uma mentira? Se for, então, as verdadeiras vítimas são os empregados. Nah, os rumores sobre Okumra Foods são bem conhecidos na indústria. Só tá pensando demais. É... Relaxa sua mente e deixe os Phantom Teams cuidarem de tudo. Olha só, nós já cuidamos. Ah, é, você soube... Por que minha voz para figurante é quase toda igual? Você soube que a reunião de esporte foi legal e tal? Nós... Passamos por várias expectativas e ganhamos ali na parada. É... Tudo... Foi tipo um filme. Meu Deus do céu, eu não gosto de dublar esses caras. É, eles fizeram uma performance incrível naquela hora. Devem ter treinado bastante duro. É bom ver o pessoal botando um sorriso no rosto de todos. Espera... Você realmente assistiu? É sério? Eu... Eu... Eu não entendi o que você disse. Talvez eu devia se torcer para eles também. É, parece que a equipe de esporte tá se dando bem aqui na... Aqui no... No nosso mundinho e... Agora nós esperamos, como sempre. Mas não é desculpa pra ficar de... Cocei na bunda por aí, Joker! Eu entendi, Mona. Mas antes... Nós ainda estamos ali. Eu só queria ver se o desenho continuava na parede depois... Mesmo... De... Derrotarmos ele. Eu acho que ninguém tem motivo para atirar até a mudança do coração acontecer. Então... Ele vai continuar ali por algum tempo. Mais precisamente dez dias. E agora... Quem é que rabara? Eu fiquei de mostrar pra vocês uma coisinha. Essa cápsula aqui. Que pode vir qualquer coisa misteriosa dentro dela. O que é esse monstro aí? Eu nunca vi ele antes no Palace. Uma... Cápsula... Quer dizer, uma máquina de cápsula? Você ganha qualquer um desses caço por quê? E aí? Por que não atenta a sua sorte aí? Vamos tentar. Eu posso estar ficando... Com pouca grana de novo, mas não custa nada. Só que antes de em... Uma cápsula saiu. É o Deckard de Carabia! Uhul! A cápsula diz que... É incomum esse daí, mas não é grande coisa. Ah... Por que as pessoas iriam querer um troço desses? Mano, esse é o vizinho em Akihabara, né? Talvez tenha alguém que queira comprar esse de você. Talvez... Talvez não. Esse daqui principalmente... Com certeza ninguém iria querer um Deckard de Carabia. Mas você é alguém que iria querer um Mothman. E nós iremos atrás muito em breve. Enquanto esses nerds aqui... Eles devem estar falando de... Cartas de TCG... Ou sei lá... Animes... Pfff! Ah, não! Ele está falando do Okumra! E dos Fatal Thieves! Eu queria que os Fatal Thieves dessem um jeito nele! O Okumra é 100% culpado! É? Ou seja... Oh! What the fuck? Vocês ouviram a polícia? Dude! Eu... Isso é perigoso ficar aqui! What the hell? E você, cara? Ah! As ações do Okumra não valem nada agora! Nunca pensei que eles iriam conseguir esse common card nele! Isso não pode estar acontecendo! Eu ia ter dinheiro sobrando! É! Os Fatal Thieves é que estão com tudo agora! Mano, levanta daí! Eu já entendi! Eu vou comprar tudo que eu tiver dos Fatal Thieves pra poder fazer dinheiro com isso! Mano! Você não tem cara de quem investe em ações? Mas enfim! Vamos aqui na loja de... Hum... Tranqueiras? Pra comprar um Seekers Tool! Isso daqui vai dobrar nossas coisas de... Vai aumentar a nossa coisa de poder... Fabricar ferramentas! Não que realmente seja necessário, mas... É bom pegar tudo que for disponível para nós e... Não tem mais nada que eles possam fazer por aqui, então... Aproveitando que estamos em Akihabara... A cidade do anime... Vamos comprar... Alguma bebida que pareça boa... Hum... Eu acho que essa daqui é a melhor da Galassoura... Porque ela é mais cara e aumenta mais o HP! Vai ser útil para nós? Definitivamente não! Mas eu quero manter o roleplay e comprar uma bebidinha pra mim... Porque eu estou com sede! Aliás, o Jack está com sede! Enfim... Vamos agora de fato para fazer o nosso confidence! Com... Cadê ele? Pera, ele não está aqui! Quer dizer, é mais fácil eu acessar pelo celular! Eu não sei andar no shopping de Shibuya até hoje! Então... Yusuke! Eu estou a caminho, cara! Eu e o gato! Talvez você não se lembre dele, mas ele está nas minhas costas sempre! Tudo que temos que fazer agora e esperar! Blá, 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 blá! Sim, eu vim ver você, Yusuke! Eu ainda estou pensando no que o Kawanabe disse para mim aquele dia! Isso me lembra! Eu gostaria de falar com você e os outros! Será que teriam algum tempo? É claro que sim! Melhor do que só sair com o Yusuke! É sair com o Yusuke e o resto do pessoal! A gente vai se encontrar no LeBlanc, então! Minhas desculpas por chamá-los assim aqui desta forma! O chefe foi até gentil bastante para nos servir um café antes de sair para as compras! Agora, eu tenho um pedido vital a vocês! Ei! Ei, pode mandar, cara! Mas sabe quem é o Jack quem cuida dos problemas maiores aqui? Ei! Eu posso ajudar com o que for, desde que o assunto não seja matemática! Vocês dois acham mesmo que eu pediria ajuda de vocês nos estudos? Eu não sou tão tolo! A verdade é que... Eu estou planejando enviar o meu trabalho para a competição de arte! Aquela organizada pelo Kawanabe das artes japonesas da sua fundação de apoio! Você se lembra disso! Certo, Jack? Eu devo vencer e provar não apenas a minha habilidade, mas uma intensa paixão pela arte também! Entretanto, estive tendo dificuldade em determinar qual seria o próximo tópico da minha pintura! Eu tenho pensado bastante sobre ela, mas de nada vem à minha mente! Portanto, eu estava esperando ouvir a opinião de vocês, se tivessem alguma ideia! Oh, sim! O que tal um strip da Ant? Quantas vezes mais você vai continuar com isso? Enfim, talvez você devesse pintar alguma coisa que acha bonito! É, obrigado pela ajuda super vaga, Ant! No fim, nós voltamos ao assunto da beleza! Jack, que tópico você acha que eu deveria usar para capturar a beleza? Um strip da Ant! Um strip da Ant! Um strip da Ant! Hum, suponho que ela teria sido meu tópico se estivéssemos há um tempo atrás! Mas agora que eu conheço sua verdadeira personalidade, eu não tenho certeza se eu pintaria ela como uma beleza! É isso aí! Haha! Oh, wait! P-pera! O que você está querendo dizer com isso? Por que eu não consigo pintar uma beleza tão pura quanto a da Sayuri? Para onde foram todos os meus esforços? Sabe, eu não tenho certeza se você está querendo dizer isso com beleza pura e tudo mais! É que, tá, é um quadro bonito e tal, mas... Eu não tenho certeza se é considerada beleza pura ou sei lá! Hã? Sei lá, eu acho que eu sinto como se fosse algo mais agradável para mim! Eu quase chorei da primeira vez que vi a Sayuri! É como se eu fosse um bebê de novo sendo segurada pelos braços da minha mãe! Com ela me observando, me dizendo que tudo vai ficar bem! Era essa sensação agradável e gentil que a pintura me passava! Mas isso está vindo de alguém que não sabe nada de arte! Entendi... Entendi... Esse é mais um aspecto da Sayuri que eu não pude capturar! Será que o meu coração está nebuloso? Nem ferrado, cara! Você tem mesmo certeza? Pintar antigamente era tudo o que o meu coração desejava! Eu não precisava de mais nada na vida! Mas agora? O que agora? Eu me tornei alguém que está sobrecarregado e precisa se provar para o Kawanabe! Para provar a mim mesmo para o mundo! Eu reprovei uma da Romi por apenas se focar em fama e dinheiro! Mas ainda assim, olhem para mim! Para ser honesto... Não seria a primeira vez que eu me arrependo de ter recusado a oferta do Kawanabe! Seria mesmo essa paixão que eu deveria ter! O meu coração está nebuloso, repleto de desejos egoístas! Eu não acho que são egoístas, mas... Eu acho que você realmente... Evoluiu! Chega nessa conclusão, Yusuke! O que? O meu lado obscuro... Me ajudou a evoluir? Onde é que está certo, cara? Não tem nada de errado em fazer o que você faz melhor para ganhar a vida! E você só quer ser reconhecido pelo seu trabalho, não é? Isso sim é uma paixão que eu admiro! Mas... Como uma paixão pode ser... Nascida de desejos tão repugnantes! Você acha? Escuta aqui, cara... Eu estava igualzinho a você quando eu estava na equipe de corrida! Eu só queria me provar a mim mesmo! Para vencer e ter um montão de garotas falando... Sakamoto Senpai! Mas sabe... Eu... Passei por isso! Eu estava tentando... Ajudar a equipe! É claro que... Era um apoio solo, só eu mesmo, mas... Ninguém iria correr se ninguém desse um empurrãozinho nos seus parceiros de equipe e os inspirassem! Acho que o que eu estou tentando dizer é... Que você tem que fazer suas coisas para as pessoas ao invés de só para si mesmo para ter sucesso! Hum... É assim então? Então... Essa seria a verdadeira... Gentileza do quadro da Sayuri! Um coração... Aquecido! Fazer tudo... Pelos outros... E não para mim mesmo! Que interessante! Então isso é o que você quer dizer! Oh! Já entendi! Uou! Pera! Quem que você entendeu? Eu tenho sido um tolo até agora! A beleza não é a coisa superficial que eu pensei que fosse! Ela é algo que... Cai muito bem em um coração até ele se libertar! Ela é um presente... Dada pela obra para o seu espectador! Sim! Eu finalmente vejo a verdade! Vocês três tenham minha sincera gratidão! Me fizeram ver algo que eu precisava ver a todo custo! Foi uma grande ajuda! Ah... Como que a gente fez isso mesmo? De alguma forma nós ajudamos o Yusuke a perceber alguma coisa e... Eu sinto que estou mais próximo dele agora! Que bom para ele cara! Finalmente... Ele se sente mais... Confiante do seu próprio trabalho! Eu diria! Sim! A hora finalmente chegou de poder usar o meu pincel na canvas e fazer uma beleza harmônica! Se me derem licença! Ah... Ah... Ok! Lá vai ele! Cara... Ele tem agido mais estranho que o normal agora! Ele parece ser bem inspirado! Então... Acho que ele está bem né? Enfim... Vocês estão com fome! Eu devo pedir para o chefe fazer alguma coisa para ele se comer quando ele voltar! Talvez um curry dessa vez! Cara... Você não para de comer nunca! Ah é? E... Que história toda era aquela de... Ser bom em tudo exceto a matemática? Não é bom mentir cara! Eu não estava mentindo! É que é bem difícil de tirar boas notas na June, sabia? Se você não está tirando boas notas então você não devia oferecer sua ajuda para o Yusuke para começo de conversa! Ah... Ele tem um ponto! E essa risada do Jack, cara... Ela é uma risada dos anjos, mas... Anna, Ryuji e eu aproveitamos o resto da tarde juntos! Que legal! Eu gosto dessa interação com os feltutivos, cara! É tão... Eles são tão legais uns com os outros! Sim! Eu já estava aqui, na verdade, mas... Oh! Shit! Não! Desculpa, Caroline! Eu não tenho interesse! Foi mal! É... 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 Eu não gosto muito da recompensa que vocês me dão e... Hum... O meu pai tem agido um pouco estranho intimamente! Ele não para de estudar e... A sua voz está super baixa! Isso é exatamente similar ao que aconteceu com o Madarami! E o Madarami ainda teve sua mudança de coração no final! Relaxa, Haru! A verdade? É verdade? Eu sinto muito! Eu não queria duvidar de vocês nem nada! Ninguém está acusando você disso! As pessoas só agem um pouco estranhas depois que tem o seu tesouro roubado mesmo! Seria um pouco difícil de não me preocupar se eu fosse você também ver uma mudança assim! Vai ficar tudo bem, Haru! Certo! Ah... Eu me sinto melhor agora aqui! Eu pude consultar vocês! Obrigada! Parece que esse caso Okumara finalmente vai ter um fim feliz! Tudo o que temos que fazer agora é esperar para o seu mudança de coração! É, Mona! Eu diria que a mudança de coração do Okumara vai ser um sucesso! E bom, só temos que esperar até esse resultado daqui a 10 dias! Enquanto esperamos, podemos responder as mensagens aqui dos nossos amiguinhos! O Mishima quer falar com a gente! Podemos ver se ele já se recuperou desde a última vez que o vimos no Metaverse! Ele não aparecia na melhor situação de todas lá, na sua melhor condição, então... Vamos ver se funcionou aquela conversa, se vamos ter mesmo que lutar contra ele para mudar o coração! Eu espero não ter que brigar contra ele! Eu... Ia ser meio... Fácil demais! Então... Parece que vamos sair com ele à noite! Uh! Desculpa não ter lido em voz alta, estava perdido de meus pensamentos! Ei, hum... Eu estive pensando um pouco sobre o Akiyama! Pois é, hum... Vamos cancelar essa mudança de coração nele, que tal, né? Ah, bem... Era exatamente o que eu ia dizer agora! Digo... Ir atrás dele não vai ajudar se... Não vai ajudar você a ficar famosos! Seria inútil! É... Você... Devia parar de se preocupar com a fama e tudo mais! Espera! Como você sabe? Ah... Entendi... É claro que um ladrão que rouba corações... Veria as profundezas do meu psicológico! Quer saber? Eu primeiro comecei a ofensar... Querendo espalhar a mensagem da justiça para o mundo! Mas antes que eu percebesse... O único motivo que eu queria ajudar vocês era para que eu me tornasse famoso também! Talvez essa tenha sido a verdadeira razão desde o começo, na verdade... Eu não sei... Eu achei que eu estava fazendo algo... Por respeito a vocês! Mas lá no fundo... Eu acho que eu mesmo... Só queria poder mostrar ao mundo que eu não era mais um estúpido zero! Olha só... Para onde isso me levou! Eu só sou um perdedor... Egoísta... Desesperado por popularidade! Eu não mereço trabalhar ao lado dos magníficos Phantom T's! Bem... Isso é um adeus! Tchau! Ah... Me chama... Ai meu Deus do céu! Você não presta mesmo hein cara! Cara... Eu comi poeira... Eu sou um idiota... Eu não consigo nem mesmo correr... Trabalhar ao lado dos Phantom Thieves... Me fez sentir como se eu pudesse mudar o mundo... Mas tem sempre sido só vocês! Eu sou só um cara inútil sem poderes... Como sempre! Essa é a verdade! Será que... Tem alguma maneira... De um cara patético como eu ajudar você? Bom... Talvez o Fensite seja a sua ajuda Mishima! Isso! O meu... Poder especial está... Em administrado Fensite! Mas... Eu não quero que ele tenha mais tanta interação como ele tem hoje com o público! Primeiro... Aquele site precisa ser um lugar seguro onde as pessoas possam... Dizer seus verdadeiros problemas! Depois de tudo o que aconteceu comigo e o Kamoshida... Eu sei o quão difícil pode ser falar para ser injustiçado! Então... Desde que haja vozes pedindo ajuda para os Phantom Thieves... Eu irei fazer elas serem ouvidas! Mas... É isso aí, cara! Não precisamos mesmo derrotar você no Mementos! Você já teve sua mudança de coração! Apenas com uma conversa! E liberamos a habilidade Fanboy! Que aumenta bastante a experiência que ganhamos em combate! De qualquer forma... Devemos apenas esquecer o que aconteceu com o Akima, tá legal? Ou o que está rolando com ele! Eu estou um pouco preocupado com os rumores sobre ele, mas... Eu vou fazer mais um pouco de pesquisa sobre isso! Falando nele... Ele não é um cara ruim como ele costumava ser... Ou finge ser... Aparentemente, ele é bem doce com a namorada dele! Dá pra imaginar? Eles até estavam combinando de se casar desde o ensino fundamental! Honestamente, eu estou com inveja deles! Bem, até a próxima! E agindo estranho também! Parece que é evidência bastante para poder ter ele como alvo! Mas eu vou dar uma olhada mais a fundo nisso também! Só pra ter certeza! Não, filho da escota, não! É só focar nele desde o início! Caramba, viu? É! Pode deixar comigo! Não podemos ignorar um pedido de ajuda no fansite! Até eu não percebia o quão importante era fansite para mim! Obrigado, Turner! Por me ajudar a chegar até aqui! Ok! Vamos continuar o nosso bom trabalho! Tchau! Até mais, Mishima! Fico feliz de... Ver que você voltou aos trilhos! É legal! Nossa! Nós temos 88% de popularidade! Meu Deus do céu, cara! Eu me sinto feliz com isso! 89 agora! Ah, 88! 89, finalmente! Ah, 88! Tamo muito perto! Muito perto mesmo! Imagina nossa popularidade decolando depois da confissão do Okumura! Vai ser demais! Yeah! Bom dia, Morgana Fantasma! É! Ele tava como fantasma! Você me lembra? Você tem coisa na TV? Sim! Eu tenho! E é exatamente o que nós vamos fazer agora! Eu tenho que comprar uma coisinha lá! Não que eu tenha dinheiro para gastar à vontade e... Também não que seja muito útil para nós! Mas, ei! Eu quero! Eu posso! Eu vou comprar! São só 140 ienes! Aliás! 140 dólares! Que são 14 mil ienes! É coisa pra caramba! Mas... Vale a pena! Só para a gente poder ter uma caixazinha aparecendo! Eu sempre fico ansioso quando eu recebo correio, cara! Eu fico muito feliz! Pode ser um pedaço de papel dentro da caixa de papelão! Eu fico feliz quando eu vejo aquela caixa de papelão chegando em casa! É muito emocionante! Eu... Não consigo me segurar! Enfim! Por falarem! Não consegui me segurar! Eu preciso logo vender isso daqui! Se eu quiser continuar comprando coisas da TV! Então... É! Agora que recuperamos um pouco do nosso dinheiro! Podemos continuar fazendo os nossos Confidents! E... Confidentes que faremos hoje! Vocês já sentiam muita falta! Eu tenho certeza! Então vamos para a clínica da Doutora Takemi! Para poder ver qual é a boa de hoje! Tem algo que você quer? Tem sim! É falar com você, moça! Não há nada para falar! Não precisa ficar tão deprimida assim! Vamos! Fala comigo! Vai! Ah! Tudo bem! Eu vou aí! Ei! Então... O que faz você querer falar comigo? Acho que tem direito para nunca mais voltar aqui! Ah! Doutora! Doutora! E você também? Sim! Eu queria falar pessoalmente com você! O hospital que apareceu no noticiário é o mesmo que você trabalhava, não é? O hospital do noticiário? Oh! Não há nada! Oh, minha docinha! Eu temia que eu estivesse pensando a mesma coisa! Mas eu sabia que você jamais faria isso! O que está havendo aqui? Oh! Você não sabe! O chefe Uyamara se entregou Eles estavam manipulando as coisas por trás das cortinas Parece que foi ele quem fez aquele erro médico E acabou colocando a culpa, não sou subordinada É verdade? Já está em todo o escalar de notícias por todo o país Eu não... Pude ver Eu sabia que alguma coisa não fazia sentido nessa história toda Eu jamais acreditaria que você faria algo assim, docinho E aí, doutora? Mas o que é um erro médico? O quê? É algo que não deveria acontecer de forma alguma, eu acho O que é o significado disso? Isso é algum tipo de piada? Uyamara se rendendo? Em uma hora tão conveniente como essa? Por quê? Não importa agora Já é tarde demais Isso não muda o fato de que eu não pude salvá-la Tá aqui, Amy? O Uyamara mentiu pra você esse tempo todo O quê? Sem chances O noticiário mencionava alguma coisa sobre uma paciente estar envolvida nesse erro médico Oh, deve ter sido bem difícil pra ela Soube que ela foi movida para outro hospital Qual é o problema, docinho? Você também, doutora? Eu sei Então... Ela está mesmo viva? Ainda não acabou, Takemi Sim Está certo Ainda preciso terminar o que eu comecei Você vai me ajudar, não vai? Eu retiro o que eu disse Vamos voltar ao nosso desenvolvimento da droga imediatamente É Finalmente ela pode Voltar a focar No seu desenvolvimento do remédio Cara, eu tô Tô feliz Ai, eu amo você Comentado Desculpa Nós vamos nos apressar hoje, então Talvez você sinta mais dor do que de costume Eu sinto muito mais Você vai ter que aguentar, tá legal? Pode deixar, Takemi Isso é pela Miwa Obrigada Você É ótimo Quando o remédio estiver perfeito Eu irei te apresentar para a Miwa E dizer o quanto você ajudou Tá legal? Vamos para a sala de examinação Ai não, eu não posso nem esconder minha lágrima por mais um segundo Oh Ei Alguma mudança na condição de sua Eu Devo ter exagerado um pouco hoje Sinto muito Mas eu não quero perder a oportunidade que foi dada a mim Nós definitivamente vamos recuperar o tempo perdido Céu Qual o meu problema? Não acredito que eu fiquei esse tempo inteiro chorando e me lamentando A Miwa Tia estava batalhando esse tempo todo Eu tenho que lutar por ela também Eu vou estar torcendo por você, Takemi Bem de pertinho Obrigada Isso é bem encorajador saber que tem o seu apoio Nós estamos tão perto de terminar esse remédio E eu preciso deixá-lo perfeito Enfim Vai descansar um pouco hoje Lembre-se que pode me ligar a hora que quiser Ok Boa noite Ah, ela está de manhã ali do lado Tudo bem Oh, droga Ela acertou agora Vai Odeio quando você tem razão E aí, Sojiro Quanto tempo, meu chapa O meu pai está infornado nos estudos hoje de novo Ah, sua reação foi muito vaga quando eu falei com ele também É isso que acontece, geralmente Ah, eu não sei Eu não tenho um pai que mudou de coração O Madarami teve um estado parecido quando ele mudou de coração Eu quase disse parecido, vocês ouviram? Vai ficar tudo bem, não se preocupe Tudo que temos que fazer agora é esperar Você está certa Eu só tenho que acreditar que vai dar certo Obrigada Desculpa por ficar perguntando toda hora Eu mando mensagem de novo quando tiver alguma informação no progresso É Não tenho muito com o que se preocupar Vai dar tudo certo Nós já fizemos a nossa parte Agora é só esperar a mudança de coração acontecer daqui a nove dias Bom, pessoal Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistirem No próximo episódio Nós iremos Fazer uma coisa um pouco interessante Eu diria Então Se você está esperando por uma novidade do Royal Eu acho que finalmente chegou a sua hora de brilhar, meu amigo Volte aqui no próximo episódio que você vai gostar Bom Muito obrigado por assistirem esse episódio Eu vejo vocês no próximo Obrigado É claro Aos membros Fantotiv do canal O Kiono Renda A Jordana Garcia Ao Jake Paul A Preda Jogos E a Oriental Roma Mia Vocês são incríveis, pessoal E eu não posso agradecer o suficiente Por todo o apoio que vocês me dão Então é Muito obrigado por todo esse apoio Obrigado por você ter assistido até aqui também E a gente se vê no próximo episódio De Persona 5 Royal Até mais Na verdade eu acho você incrível por ficar aqui até o final Muito obrigado pelo apoio, amigo Tchau Tchau Tchau